Excelente machi garçal Sempre fui humano simples Nunca liguei pra tua ostentação Mas joga essas notas em cima da mesa Tô tremendo Essa cultura de improvisação Guarulhos é cadeirão Guarulhos é cadeirão Uh! 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 Ei, 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 ei Que melhor Ah, ah, ah Então pra começar Licença pra chegar Que hoje vim pra matar Trazendo um verso foda Passa eu vou te espancar De prate não vai dar Eu vou te bater mais do que tá batendo na moda Mas calma aqui Eu passo verso sempre no legado Cê tá de camuflado Pensa que é soldado Cê é soldado Pega o fuzil Eu sou MC Sou capitão nascimento Hoje tu pede pra sair Colocado Mano, eu tô te matando Cê sabe o hip hop Que eu já tô te constando Capitão nascimento Eu trago o proceder Mas hoje eu voltei no tempo E esse MC não vai nascer Mas sem maldade eu te mato Tá mais cedo Porque eu percebi Que cê vai perder esse enredo É minha questão de trip Mas sabe que é um enredo Volta o trip da roça Porque pra mim é um brinquedo Você não entende nada Eu faço essa rima pra explicar Porque na verdade, mano Eu percebi que agora é incrível É porque é bater o professor do José Alto Quando o cara for playboy no mata Chega o mais perto possível E é por isso que eu Jogo bem assim esse assunto O Samuel Eto'o Que é na minha frente Cagou Mas eu faço o frio assim Sem maldade Isso é comum É porque o Davi Luiz Que luz eu não vejo nenhum Ei, joga esse assunto O verso é de panfleto Eu sou igual David Gueto Olha o melhor David Gueto E aí família Esse foi o primeiro round Certo? Isso mesmo Palmas que os moleques merecem Certo? E aí Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Samuel Faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das rimas do Caiole Faz muito barulho Aí vamos no barulho Mais uma vez, certo? Quem gostou das rimas do Samuel Faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das rimas do Caiole Faz muito barulho Hum Samuel 1 a 0 nitidamente E tudo que vai Volta! Volta o convite Vem aqui Vem aqui Vem aqui Deixa eu passar hein Vem de novo Você vai falando Eu não tô pedindo pra vocês Vem como tá sendo Volta o convite É assim ó Vem aqui Não deixa eu deixar aqui Vem aqui Deixa eu passar E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Vem! 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 Se você não tem essa cultura Joga sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Uou! 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 E eu percebi que você falou que Eu era tipo um soldado Soldado do morro Qual você ia achar que seu peito ali Agora tá o outro Eu estilo um cachorro Você não entende nada É porque eu percebi que na verdade Mano é ser a guerra É porque eu quebrei a ampulheta E você não valiu que meu gato enterra Puxa areia Guerra do deserto Guerra do papo reto Porque já falha que eu sou tipo SBP Terrível quanto incerto É porque agora eu vi que entretê-lo Se é uma atenção aqui no cerebelo E na retira que é assustadora Não pelo tripe bonito o cabelo Presta atenção, Jão E se é amedrotado Se é maldade eu agito Porque se acha que eu sou o terror Quando eu rimo eu sonro com grito Como se fosse agora cuzão Puxa o banheiro eu rataria seu Jão É por isso que esse rote pute é a coxa Do lado de banheiro é só balão Pega o balão E tu voa lá pro Rio Grande do Sul Tu tentou me intimidar Parça quem gaguejou foi tu Calma aí No berço tu tá fudido Me chamando até de Davi Luiz Como se fosse apelido Então demorou Verso na verdade Enfio teu apelido no cu Que eu não te dei intimidade Hoje eu tô fazendo rima que já prepara Hoje é tipo tapa Tapa na tua cara Sou Samuel Eto'o Verso é lamentações Na guerra sempre foi Contra quem come camarões Hoje eu tô fazendo rima que já prepara Então calma Respeita Que eu tô representando Eu vim bem de longe Mas não sou idiota Entrei na tua casa Com os dois pés na tua porta Quem começou por terrorzinho, certo? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do terror Diferentemente Muito barulho Que eu tô fazendo rima do Samuel 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 Samuel